Estamos com a Gleice Marques, aluna do Monster, que vai falar um pouquinho pra gente aqui sobre o evento, sobre como conhecer o Monster, né? Como é que foi o conhecimento aí com o Monster Concurso? Então, eu conheci o Monster, o Monster era a partir do momento que saiu a ditada da Polícia Civil e eu busquei ajuda pela internet. Então, o Monster ele caiu como uma luva pra mim porque, apesar de não ter o recurso pra estudar, ele me indicou o melhor caminho, né? E me ajudou muito nessa atividade, de desenvolver as atividades em casa sozinha. Com relação ao evento, revisão de véspera aqui em Vitória, o que que tá achando? Tô achando ótimo, a revisão tá sendo muito boa, os professores muito bem capacitados, né? Conhece muito do assunto, professores experientes, né? São da área, então eles acabam tranquilizando a gente e deixando a gente mais calmo pra prova.